Essa planilha é bonitona, ficou bonitona pra caramba, eu achei maneiro pra caramba, né? Olha que legal. Nessa planilha aqui eu vou ensinar vocês a utilizar, então como a gente vai ter uma meta nessa planilha, depois vai lá pro grupo e vocês vão ter ela liberada pra vocês utilizarem como bem entenderem, tá? Aqui eu estou parametrizando um straddle coberto, travando a call, onde eu vendo call, vendo put e compro uma call pra travar. Vocês vão preencher, pessoal, somente as partes que estão em cinza, tá? Restante ele vai calcular automaticamente pra vocês. E como é que funciona? Bom, aqui eu estou simulando bem aquele straddle que a gente viu, né? Então eu estaria comprando pra travar lá no strike 3918, eu ia estar vendendo no 3818 e vendendo também no 3818 a call e a put, né? As duas. O prêmio, eu vou preencher o strike, vou colocar o prêmio, não precisa botar negativo, bota só o valor da opção e eu vou preencher a quantidade. Você vai notar que quando eu preencher aqui na trava, ele vai preencher automaticamente embaixo. Por quê? Porque a quantidade de call vendido e comprado tem que ser a mesma. Você não pode ficar descoberto, pelo amor de Deus. Então aqui ele já não deixa você fazer bobagem. Ele vai mostrar pra você. Então como é que funciona esse cara aqui? Se eu montasse mil straddle coberto, que a gente viu ali, mil travas e mil puts, eu ia ganhar R$1,34, que é a operação que a gente simulou na tela, né? R$1.340, R$1,84 vezes mil. Ele está dizendo aqui pra mim que na alta eu devolvo R$1,00 e ainda fico com R$0,34 no bolso. Fico com R$340. E ele está dizendo pra mim também que perto do miolo, eu vou ter um lucro máximo ali de R$1.340, que é o valor que eu recebi na posição. E aqui ele está calculando pra mim também qual o valor que eu estou pagando no ativo se o ativo cair. Então aqui eu consigo saber, poxa, quanto eu estou pagando? E ele está me dizendo, ó, o seu ponto de compra é mil ativos por R$36,84. Olha que legal essa planilha aqui, né? E se eu quisesse pagar mais barato ainda, o que eu faria? Eu manteria as mil puts, porque eu quero comprar mil ativos nesse exemplo. Pode ser mais, pode ser menos. Aí você, depois você pega e desmiúça, brinca logo pra sua estratégia. Pega e mexe na planilha mesmo que está aqui pra isso, não vai estragar. E eu mudo a quantidade de travas. Lembra que eu falei que a trava de crédito não é legal, mas integrada. Ela está integrada a uma venda de put. Nós estamos aprendendo operações integradas. E depois eu vou mostrar pra vocês outras estratégias integradas. Vamos lá. E se eu mudar aqui? E se eu mudar, em vez de montar mil travas, eu vou vender mil puts. A put eu mantenho a quantidade. Eu vou lá e vendo mil e cem puts. Mil e cem, aliás, desculpa. Eu mantenho as puts e eu mudo a quantidade de travas de call. Então, em vez de montar mil travas de call, eu mantenho mil puts e monto mil e cem travas de call. O que vai acontecer agora? Se o papel cair, eu já estou pagando mais barato nele. Se ele subir, eu tenho mil e cem travas. Então, eu vou pagar um real vezes mil e cem. Nota que na alta eu recebo menos. E se o papel parar de lado, eu vou receber mais, porque agora eu recebi um real e trinta e oito. Bem bacana. E se eu aumentar a quantidade de travas, vamos ver até onde eu consigo chegar. E se em vez de mil e cem travas, eu vou botar mil e duzentas. Olha, o meu poder de compra já vai mais para baixo a compra no ativo. Se ficar parado, eu ganho mais. Claro que se subir, eu vou levar menos. Então, quando é que eu vou aumentar a quantidade de travas? Quando na alta eu aceito ganhar menos ou aceito até sair no zero a zero. Porque se eu quero comprar um ativo, até quanto que eu vou aumentar aqui a quantidade de travas? Até a planilha me dizer, você está saindo no zero a zero. Não pode ficar negativo. Porque se ficar negativo, se subir, eu vou ter que pagar para sair. Eu não quero pagar para sair, né? Então, até quando eu posso aumentar aqui? Bom, e se eu montar, vou botar aqui mil e quinhentas travas? Mil e quinhentas. Então, ele mudou automaticamente a comprada também, né? A vendida e a comprada. Então, sempre a mesma quantidade. Se eu montar mil e quinhentas travas, eu vou pagar trinta e seis e sessenta no papel. Olha, nós saímos de trinta e seis e oitenta e quatro. Já estou pagando trinta e seis e sessenta. Olha o descontão que eu estou levando. E se parar de lado? Se parar de lado, eu vou ganhar mil e quinhentos e oitenta. Quase mil e quinhentos reais nesse exemplo aqui, né? Vamos ver se dá para aumentar mais um pouquinho. Vamos colocar aqui mil e setecentos. Vou botar mil e setecentos para a gente ver o que acontece. Então, mil e setecentos. Ó, mil e setecentos na alta, eu já pagaria para sair. É legal que a planilha te diz que você vai pagar para sair na alta. E ainda te aviso, ó. Cara, se você fizer assim, você vai pagar vinte e quatro reais para sair na alta. Então, mil e setecentos não dá. Vamos botar mil e seiscentos, então. Ó, mil e seiscentos. Show de bola. Na alta, eu fico com vinte e oito reais para a corretagem e pago para sair a trava lá. Então, eu zero a trava ali pagando mil e seiscentos e fico com vinte e oito reais. Se parar de lado, eu ganho mil e seiscentos reais. Bem melhor, né? E se cair? Eu estou comprando papel por trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos. Nota que eu saí de trinta e seis e oitenta e quatro para trinta e seis e cinquenta e cinco. Lembrando que o papel naquele momento estava trinta e oito reais. É interessante, né? É interessante, as coisas mudam um pouco. Então, olha que bacana. Claro, pessoal, para montar esse tipo de operação, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter margem, tenho que ter a grana lá para comprar o ativo nesse valor aqui, menos o prêmio recebido. Esse é o Notion da posição. Você tem que ter a grana para isso. Não vai fazer esse negócio aqui sem integrar, que daí vira uma alavancagem suja. Eu estou te mostrando uma estratégia de alavancagem limpa, aí você vai lá e não tem a margem, você vai alavancagem suja. Então, só vendo isso aqui do que você pode assumir. Outra coisa, lá no vencimento, perto do vencimento, você vai desmontar as travas e se quiser comprar o papel, deixar exercer a put. Se subir, você zera tudo. Você não leva a operação estruturada para vencimento. Exercício é na academia. A gente só leva para exercício aquilo que a gente quer efetivamente exercer ou ser exercido, tá, pessoal? Então, como a gente bateu a meta lá, essa planilha aqui vai ficar disponível para vocês. A gente vai mandar no grupo lá. Então, se inteirem, tá, pessoal? Fala para compartilhar com o amigo, faltam só 10 pessoas para chegar em 300. Pessoal, faltam 10 pessoas para a gente bater 300 na live. Pega essa live aqui e compartilha nos seus grupos de investimento, compartilha com seus amigos, porque você vai estar ajudando o camarada a ganhar grana no mercado. Você vai ser lembrado pelo seu amigo que lucrou porque você mostrou esse conteúdo para ele. E depois cobra dele, ó, eu quero um chopp porque eu te mostrei a live do Nobre. Então, eu estou esperando você fazer isso aí. Vamos bater 300 nessa live aqui para mostrar que a nossa comunidade é forte demais? Porque mesmo que você veio de fora agora, você já entrou na seita. Você já está junto com a comunidade. A nossa comunidade é a mais forte do mercado. Vamos lá, então. Vamos voltar às nossas aulas. Porque não é só isso, tá, pessoal? Eu não vou falar só do Steador Coberto. Só que antes de evoluir, eu quero saber se vocês têm dúvida das estruturas que eu mostrei até agora. Porque daqui a gente vai além. Não tem a Mostra Grátis aqui. A gente vai na porrada mesmo aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se a gente tem dúvidas sobre essas estruturas. Demais dúvidas eu vou responder no final, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Eu gostei da dúvida do Anderson. Se eu já tiver o papel, convém fazer a venda de call com um volume maior? Nesse exemplo aqui. Então, se você vender a call junto com o papel e montar essa estrutura, você tá correndo um risco de vender o Steador. Só que daí a call tá coberta pelo papel e a put, se cair, você compra mais. Então, quando você faz isso, você diz, ó, se cair, eu compro mais. Se subir, tá show de bola, eu entrego o papel. Mas sim, eu posso montar, vender mais call na quantidade de papel que eu tenho. E você vai ganhar muito mais grana. Aí já vem a sacada de renda recorrente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também. Mas é, essa é uma sacada. Olha o nível, né? Olha o nível do pessoal que a gente tem aqui. Cara, você mostra uma estrutura dessa aqui na maior parte dos cursos aí, o cara vai chorar. Ele vai no banheiro escondido chorar. O professor vai chorar. Porque ele não vai entender. E você, após essa live aqui, já vai poder dar aula disso aqui. Você vai ter a planilha pra mexer e tudo. Vai ser legal. Então, mas a dúvida é muito pertinente, tá? Outra dúvida aqui. Deixa eu ver. Se chegar na qual comprada, desmontar? Não, não precisa. Essa operação você desmonta somente perto do vencimento. Você já sabe que na alta, a pior hipótese que vai acontecer se você ajustar as travas aqui, é sair no zero a zero. Porque você montou recebendo, na pior hipótese você vai devolver essa grana pro mercado. Se você for esperto e ainda deixa essa grana rendendo na renda fixa aqueles dias ali ainda, é só pegar uma rentabilidadezinha, né? Na verdade, a sua margem dessa operação já tá na renda fixa, rendendo, né? Pelo menos a taxa de juros você vai ganhar. Então, não precisa especificamente subir ou zerar, não. Você tá travado. Você tá pra cima. Essa estrutura aqui não tem risco. Essa daqui, tá? Depois eu vou mostrar a variação que tem, tá, pessoal? Show de bola. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Pergunta sobre essa daqui. O Pedro montou qual o aumento de entrada nas operações. Isso aí vai ser explicado pra vocês na nossa última live, que vai ser na próxima terça-feira. Então, anota na agenda. Esse evento vai ser o mais completo de todos. Você vai aprender cada etapa pra conseguir fazer grana no mercado. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Mário perguntou se ele tem que ter o valor da call e da put juntas. Se você travar a call, como eu tô fazendo aqui, não. Você tem que ter o valor pra assumir o ativo. O valor da put, tá? Deixa eu ver aqui. O Renato perguntou se o papel cai muito, eu deixo ser exercido na put ou eu desmonto e compro papel no mercado? Não. Você... É que vai acabar acontecendo uma coisa, porque a put vai valer essa diferença, né? Por isso, essa estratégia eu só monto quando eu quero comprar o ativo. Então, aí você deixa exercendo a put, porque essa era a intenção que você queria comprar, né? Então, vamos ver aqui. E se eu vender a put no mesmo strike que a call comprada? Essa é uma estrutura bacana, chamada Estrango ou Coberto. Tem um vídeo no canal, inclusive é uma estrutura de manejo, bem legal, tá? Vamos lá, vamos seguir então, pessoal. Já vimos as dúvidas aqui, vamos seguir nosso slide aqui. Tchau. 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 Tchau.